Santa Casa e Você. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa. O melhor atendimento em plano de saúde. Home Life. Assistência domiciliar em saúde. E Multimagem. Diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Olá amigos, já está no ar o programa Santa Casa e Você. Mais informação com saúde na sua telinha. Na edição de hoje a gente recebe o médico oftalmologista Marcos Alonso. Muito boa noite Marcos Alonso. Prazer tê-lo aqui novamente no nosso programa. Obrigado, Guto. Prazer é meu. Me sinto em casa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, Marcos, que eu tenho a impressão que os nossos espectadores vão ter muita atenção. Porque a gente, na nossa região, a gente tem muitas pessoas idosas e que são acometidas invariavelmente por um problema chamado, uma doença, me corrija se eu estiver errado, chamado glaucoma. É isso aí, Guto. Explica o que é o glaucoma e quais as pessoas que são mais vulneráveis a essa doença. Eu gosto de conversar com o paciente sobre o glaucoma, Guto, porque existe uma ideia meio simplista de que o glaucoma é a pressão alta do olho, né? Mas, na verdade, não é bem isso que acontece. O glaucoma é praticamente uma doença neurológica dentro do olho. Dentro do olho a gente tem um nervo óptico que pega a visão que a gente está enxergando e manda para o cérebro. Esse nervo óptico fica posicionado no fundo de olho e, quando a pressão do olho começa a estressar o nervo óptico, ele vai perdendo uma camada de fibras nervosas, ele vai enfraquecendo, ele começa a roubar campo visual no começo. Então, a gente começa a enxergar menos na periferia da visão. E, dependendo do desequilíbrio entre a resistência do nervo e a pressão do olho, a doença é mais ou menos perigosa. Então, não é só o valor da medida da pressão, que antigamente a gente fazia mutirões e media a pressão das pessoas. Se a pressão era considerada alta, acima do número mágico que era 21, era glaucoma. Abaixo não era. E os estudos foram mostrando que a medida da pressão como isolado elemento não diagnostica glaucoma. A gente tem algumas pessoas com pressões acima de 21 em que o nervo não adoece. Então, não é glaucoma. E temos alguns azarados com a pressão abaixo de 21 em que o nervo está sofrendo e adoece. E esses são portadores de glaucoma. Então, para a gente chegar no diagnóstico de glaucoma, tem que ser um desequilíbrio entre a resistência do nervo e a pressão. A maioria das vezes com a pressão elevada, nem sempre. Há uma perda de campo visual a princípio periférica. E a gente tem que documentar o nervo óptico, olhar o nervo, tirar fotos e ver se o nervo está mostrando sinais de sofrimento. É mais comum nas pessoas a partir da quinta década de vida. Mas a gente tem alguns glaucomas atípicos que podem parecer até congênitos. Temos nenenzinho que já nasce com glaucoma, com alguma má formação. O olho produz muito líquido, que é o moracoso, e não escoa corretamente. Para o universo da cidade é muito mais comum o crônico, que são os pacientes da terceira idade. E eles vão perdendo a visão periférica, Guto. Então eles não percebem que estão adoecendo. Porque não é uma doença que rouba o centro da visão. Vai roubando da bordinha e ir muito devagar. Aos poucos. E esse é o problema, Guto. Ele não nota, né? Então às vezes o camarada começa a ter dificuldade de estacionar o carro, ou ele raspa o carro na vaga, ou a senhora entra na loja do shopping e derruba as coisas, porque ela está perdendo a visão periférica. A gente descobre isso no exame. Tem algumas dicas, quer dizer, existem algumas raças, algumas etnias que são mais acometidas do que outras. Os caucasianos, os descendentes de europeus, de portugueses, espanhóis, têm menos. A raça negra, os africanos têm mais. Os orientais têm um pouco mais. A gente tem no negro uma perda mais acelerada de camada de fibra nervosa. E temos um glaucoma famigerado que é o agudo, em que a pressão sobe muito rápido, esse causa dor. Mas essa é a exceção, não é a regra. Por isso que dá tanto trabalho diagnosticar agudo. E de vez em quando a gente pega os pacientes e olha, não tem certeza, faz os exames, pede para o paciente voltar daqui a uns meses para repetir. Se continuar aparecendo defeito no nervo óptico, é glaucoma. Se o nervo óptico não mostrar progressão, pode ser que não seja. Você falou de problemas congênitos. O glaucoma pode ter algum fundo hereditário? Pode, Guto. A gente tem um traçado hereditário em cima do glaucoma. Então, isso também pesa. Pesa se a pessoa tem na hereditariedade, na ascendência, outros parentes com glaucoma. Isso também pesa. A gente tem alguns glaucomas que vêm associados com determinados tipos de vício de refração de óculos, de grau, que são mais incidentes. Mas existe alguma relação entre a quantidade de oxigênio que chega no nervo óptico também? Quer dizer, não é só a pressão. O nervo óptico pode ficar um pouco isquêmico. Então, de uns anos para cá, a gente está associando algumas doenças isquêmicas, a isquemia coronariana, o paciente que tem dificuldade de chegar com oxigênio nos vasos nobres, uma chance maior de ter glaucoma. Você também citou a questão da pressão. Para o nosso telespectador entender, não é a pressão arterial. O olho tem uma pressão... Exatamente, Guto. O olho tem uma pressão própria. A gente mede com o aparelho que é autonômetro. Diferente da pressão arterial, que ela tem dois números, né? Que é a sistólica e o diastólico. Ele fala, ah, está 14 por 8, que é 140 por 80 em milímetros de mercúrio. O olho é uma pressão única, que costuma variar mais ou menos entre 12 a 21, dentro dos patamares normais. Cada ano, Guto, vem mais alguma coisinha para encher a gente. De uns anos para cá, a gente descobriu que dependendo da córnea do paciente, se ela for muito grossa ou se ela for muito fina, ela engana um pouquinho o aparelho de medir a pressão. Então, a gente hoje tem que medir a pressão e ver se a córnea do paciente é normal. Se for normal, que mais ou menos tem 530, 540 micras, aquela medida é pertinente. Mas se for um paciente que, por exemplo, operou de miopia quando era novo, e a gente afinou a córnea, eu preciso recalcular aquele valor que eu encontro da pressão não é real. Então, quanto mais fina for a córnea, maior chance da pressão estar alta. Quanto mais grossa for a córnea, menor a chance da pressão estar alta. Então, mais um dado. Encarece a semiologia também, né, Guto? Antigamente a gente media a pressão e resolvia. Hoje a gente tem que olhar o fundo de olho e fotografar. Fazer as medidas de pressão seriadas. Alguns colegas que fazem só glaucoma tentam calcular qual que é o pico da pressão. Fazem curvas de pressão, medem a pressão do paciente de de manhã cedo, até de tarde. Fazem sobrecargas, pedem para o paciente hidratar, tomar muitos copos de água para ver se hidrata o olho e mede a pressão. Só que a medicina foi para o outro lado. É mais inteligente de vez ir para a pressão, olhar o nervo óptico. E para trás do olho. Porque a gente consegue achar mais cedo o glaucoma. Esses exames de campo visual que a gente faz para os pacientes, que os pacientes não gostam porque a gente tampa um olho e ficam piscando luzes, eles detectam o glaucoma numa fase que já está um pouco mais avançada. Se eu correr para o nervo óptico, eu pego no começo. Então, a tendência hoje de vez fotografar é usar um aparelho mais sofisticado, que é um análogo do tomógrafo, que faz uma tomografia do nervo óptico. Aí você estuda o nervo, vê quanto que ele tem de camada de fibra nervosa, tem uns cálculos e a gente tem algumas referências. Nesse exame fica mais fácil da gente pegar casos limites, que a gente estava na dúvida se tinha ou não tinha glaucoma. Mas encarece a semiologia, a medicina como um todo está ficando mais sofisticada. Tanto a rede pública quanto a rede privada tem que se adequar e você começa a gastar mais recurso para fazer o diagnóstico. O que acaba acontecendo quando você não tem muito recurso é que na dúvida você começa a dar colírio para o paciente, que é um outro problema, porque tem alguns pacientes que a gente acaba medicando sem ter certeza se é glaucoma ou não. Então você passa a medicação. É custo também, né, Guto? Medicação crônica, né? Por mais que a gente tenha hoje no estado programas de glaucoma, os ames entregam colírios e tudo mais, é custo. E não é pouco, porque uma vez diagnosticado, esse camarada provavelmente vai usar colírio para a vida toda. Tem uns azarados que mesmo com todos os colírios no mercado, que são muitos, não conseguem baixar a pressão. O suficiente. Então, camarada, vai, você viu que a pressão baixou, mas o exame mostra que o nervo continua sofrendo. Esses são candidatos a partir para um tratamento cirúrgico, que é a cirurgia do glaucoma. A cirurgia do glaucoma, eu ia entrar nesse assunto. A pessoa com glaucoma corre o risco de perder a visão? Corre, Guto. O glaucoma corre. E para isso existe a cirurgia? Exatamente. E causa a cegueira irreversível. Ele começa matando o nervo óptico nas fibras mais periféricas, você vai perdendo a visão periférica. Depois de algum tempo, ele vai fechando. O paciente passa a ter um campo tubular. E é bem peculiar, porque eu olhando você, eu vejo você. Mas se eu estiver andando daqui até o estúdio, tiver o extintor de incêndio, eu tropeço. Eu não vejo. Esse campo, se evolui a doença, ele fecha, até um momento em que o nervo não tem mais nenhuma camada de fibra nervosa. E é como se fosse o último estágio de uma neurite óptica. Cegueira e em caráter irreversível. Então, para esses pacientes que você tentou dar todos os colírios, e mesmo com todos os colírios a doença progride, esses você tem que operar e tem que operar antes do nervo morrer. Porque o que ele já perdeu não volta. Então, eu tenho pacientes que perderam a visão periférica e eu encaminho. Nós temos alguns colegas na cidade que são especialistas em operação de glaucoma. E quando chega, eles perguntam, doutor, eu vou recuperar o que eu já perdi? Não. O que perdeu, perdeu. Nós vamos tentar impedir a progressão daqui pra frente. E são medicações sofisticadas, mas são de alto custo, Guto. E nem todo mundo tolera todas as medicações. E além do mais, quando você coloca muito remédio pro paciente mais velho, a adesão, que a gente chama, a capacidade do velhinho de conseguir pingar quatro drogas diferentes em horários diferentes é muito baixa. Eu já fiquei observando o paciente, eles abrem os frasquinhos, então, às vezes, ele pinga o mesmo colírio duas vezes, ou ele não acerta o colírio no olho. Então, é uma ilusão você fazer uma receita bonita e imaginar que esse velhinho que morre com, às vezes, um casal de velhinhos e tem que dar conta dessa medicação difícil, mais o remédio da pressão, do colesterol, do diabetes. Essas medicações que ele também já toma. Isso é um problema. Quando você faz monoterapia, um remédio, a chance do paciente acertar é alta. Colocou dois, quanto mais complexo fica, mais difícil. Eu tenho dificuldade no dia a dia de tomar remédio, eu procuro... Imagina quem tá mais veterano. E vem associado com catarata, eles não enxergam direito, tem que olhar o vidrinho, a bula. E a catarata é um outro complicador, Guto. Isso que eu ia te perguntar. A gente vai abordar esse assunto no próximo bloco. Você fica agora com o Quiz da Santa Casa e a gente volta daqui a pouco. Quiz Santa Casa Quem foi o primeiro provedor da Santa Casa de Santos? Alternativa A, Júlio Conceição. B, Henrique Soler. C, Capitão Antônio Martins dos Santos. Ou D, João de Souza Carvalho. Saiba a resposta depois do comercial. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Música 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 Amém. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções, por isso investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Quiz Santa Casa Segundo os arquivos da Santa Casa, o seu provedor mais antigo é o capitão Antônio Martins dos Santos, que teve esta função pela primeira vez entre 1832 e 1833, voltando ao cargo no período de 1835 a 1836. Resposta correta? Alternativa C. Programa Santa Casa e você já está de volta, espero que você tenha acertado a resposta correta do quiz. Hoje a gente recebe o médico oftalmologista Marcos Alonso. Marcos, a gente tinha conversado sobre o glaucoma no primeiro bloco e eu quero perguntar para você se tem alguma associação do glaucoma com a catarata. É, Guto, tem sim. Principalmente no glaucoma crônico. Quando a gente envelhece, a catarata, na verdade, não é uma doença, é um envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma lente, que se a gente for olhar de perto, lembra muito uma lente de óculos, embora seja pequenininho. E conforme a gente vai envelhecendo, ela vai aumentando de tamanho. Quanto mais espaço o cristalino ocupa dentro do olho, mais difícil do líquido de dentro do olho do moracoso circular. É que nem uma panela de pressão. Se eu tenho uma panela de pressão com água pela metade e boto uma carne dentro, a água sobe, ela ocupa espaço. Então existe uma associação entre a evolução da catarata e o aumento da pressão. Alguns pacientes têm um glaucoma induzido pela catarata. E nesses pacientes, o bom é que quando eles operam da catarata, tira a catarata, cria esse espaço dentro do olho, a pressão normaliza. Então é muito comum hoje a gente operar a catarata mais precoce para esses pacientes, porque você está fazendo um triplo serviço. A catarata nesse paciente melhora a visão, porque a catarata roubava a visão. Ajuda a diminuir um pouco a necessidade do grau do óculos, porque o implante da lente compensa a necessidade do óculos parcial ou totalmente. Baixa a pressão do olho. Então esse é um paciente feliz. Tem muitos pacientes que com glaucomas crônicos simples, depois da cirurgia de catarata a pressão normaliza e você tira os colírios. Você fala, olha, a pressão normalizou tanto que o senhor não precisa mais usar o colírio. Então é uma das vias do tratamento, é tentar resolver com a cirurgia de catarata para esses pacientes. E funciona muito bem, Guto. Para a pessoa que está nos assistindo agora e tem alguma desconfiança, que está tendo algum problema de visão. A catarata, ela tem... a catarata, perdão, o glaucoma. Ele tem os sintomas que você já explicou que vão afinando o raio de visão, mas essa pessoa tem alguma outra, algum outro sintoma que ela pode perceber e ela está tendo algum problema? Talvez seja o mais chato, Guto, porque o glaucoma crônico normalmente é extremamente silencioso. Essa é a perversidade do glaucoma. O paciente não percebe que ele tem uma perda de campo periférico, até porque a perda é muito lenta. Eu brinco que você pega os velhinhos aqui, ele tem um netinho que mora em Santos e um netinho que mora no interior de São Paulo. Ele vê o netinho no fim do ano que vem de fora, nossa, como esse menino cresceu. Cresceu igual ao que mora em Santos, mas você vê esse menino, você não percebe. Então isso é ruim. Alguns pacientes podem experimentar um pouco de cefaleia, mas a maioria dos pacientes é bem, bem suave, sutil e invisível para o paciente portador do glaucoma. Por isso que é importante a consulta periódica, por isso que a gente briga tanto para que seja feita uma consulta, que consulta é ato médico. De quanto em quanto tempo é recomendável? Cada paciente mais velho, uma consulta anual para quem não tem glaucoma, apenas com um screening, como peneira, é suficiente. Eu acho bacana as campanhas, mas num país que a gente atende todo mundo uma vez por ano, a campanha não tem tanta razão de ser. A gente acaba fazendo muita campanha, muito mutirão, porque existe uma parcela da sociedade desassistida. Aqui no estado de São Paulo a gente não tem muito a medicina pública e privada junto com a informação, com a mídia, com programas como o seu, que passam informação para as pessoas. A gente não tem tanto, mas ainda temos. Quanto mais longe você vai para a periferia da sociedade, mais pacientes têm glaucoma sem saber que são portadores. Prevenção. Existe algum tipo de prevenção que as pessoas podem adotar para evitar o glaucoma? É. Infelizmente não tem muito que o paciente possa fazer para prevenir, viu, Guto? Então a ideia é que dentro da consulta anual de rotina, quando você passa por um colega oftalmologista que é do Conselho Brasileiro, direitinho, faz parte da consulta de rotina junto com a visão, com o exame dos óculos, uma medida da pressão e um exame sucinto do fundo de olho. E aí quando a gente olha o fundo de olho, a gente olha duas estruturas, a mácula, que é o centro da retina, e o nervo óptico. Se o nervo óptico tiver um aspecto de glaucoma, que a gente chama de escavação, você para, olha a escavação, compara com o do outro olho, porque o glaucoma costuma ter a simetria de um nervo óptico para o outro. Se tiver evidência, a gente pesquisa. O americano é muito inteligente nesse ponto para destinar recurso. Eles usam muito, o Brasil também está usando, a medicina baseada em evidência. Eu vou colocar recurso financeiro, recurso humano, onde há evidência de doença. Então você tem uma comunidade que tem uma etnia que tem muito mais glaucoma, eu tenho uma comunidade que tem muitos asiáticos, são muitos negros, eu destino mais recurso. Se eu olho o fundo de olho e o nervo óptico é daquela pessoa absolutamente normal, e eu não tenho recurso, eu posso falar assim, olha, o seu nervo é tão bom, sua pressão é tão baixa, volte daqui dois anos. Agora, o outro eu olhei e o nervo óptico já tem uma característica que me seja sugestiva de glaucoma, você não. Para você eu vou fazer os exames, vou fazer uma foto, vou fazer o campo visual, se precisar vou fazer até uma tomografia. Então a inteligência é colocar o recurso onde precisa. O recurso cego é mal usado. Eu não preciso também examinar toda a comunidade com todo o recurso, que é um outro problema, né? Hoje, às vezes, a gente está no consultório e a pessoa, no primeiro sinal da dor de cabeça, já, puxa, será que não era ideal fazer uma ressonância, uma tomografia? Que eu vi na internet, eu vi no Google. Eu vi, senão daqui a pouco fala, meu avô tinha câncer, vamos fazer um PET scan? Existe todo um protocolo para a gente chegar lá, né? E isso é o mais difícil de implantar na cabeça das pessoas que existe um nível de evidência. Tem gente que chega com preocupação e fala assim, você pode ficar tranquilo, seu nervo é tão bom, estatisticamente a chance de você ter glaucoma é muito pequena. Volta daqui a um ano, tira isso da cabeça, vamos concentrar com outras doenças que você pode ter, essa você não vai ter. Em relação a alimentos, a prevenção, o que as pessoas podem fazer em relação a isso? Existe algum tipo de alimento? É cada vez... Modo de vida, proteção dos olhos, existe alguma coisa nesse sentido que as pessoas podem adotar? A proteção dos olhos a gente não conseguiu associar. A gente tem uma associação muito grande com as doenças isquêmicas, então se você for levar para esse lado, os pacientes tabágicos, os fumantes, teriam uma chance maior de ter isquemia no nervo óptico. Então um carinho um pouco maior com as pessoas que têm doenças isquêmicas, obstruções de carótida, doenças coronárias ou histórico na família de doenças isquêmicas, de angina, que é um outro caminho que o glaucoma foi. Antes a gente pensava só na pressão esmagando o nervo e depois a ciência mostrou que em volta do nervo, o nervo também é nutrido, tem uns vasos minúsculos que se chama vaso nervório em volta do nervo, então é possível que algumas pessoas e é possível que determinadas medicações também possam diminuir o fluxo de sangue na cabeça do nervo óptico. Então a medicina vai evoluindo e achando coisas que até alguns anos atrás não nos preocupavam e agora nos preocupam. Então uma vida saudável, uma alimentação saudável, suprimir o hábito tabágico e ter um bom acompanhamento cardiovascular a partir da quinta década de vida pode diminuir a tua chance de ser um glaucomatoso. Então fatores externos não vão influenciar na questão do glaucoma, são fatores internos? São secundários, Guto, os fatores internos são mais importantes do que os externos para o glaucoma crônico. Por exemplo, você citou a questão de quem fuma cigarro. Eu ia te perguntar se a fumaça do cigarro poderia causar algum, poderia contribuir para o glaucoma. A fumaça do cigarro não, mas o efeito deletério do tabaco e das drogas associadas... No organismo, internamente. É uma coisa inesquecível, eu terminei a faculdade faz 20 e poucos anos e eu não esqueço que o maior serviço que alguém me fez para parar de fumar foi pegar um cigarro, macerar o cigarro, colocar com soro fisiológico, aspirar numa seringa e a gente estava fazendo a cirurgia num cachorro para aprender a operar com o coração aberto, olhando o monitor e injetar a nicotina na veia e ver para quanto vai a frequência e como fica a frequência cardíaca do tabágico. É impressionante. Quem fuma sabe que o dia que você não fuma, você dorme bem e quando... Ou seja, vocês simularam o efeito da nicotina... O efeito da nicotina, um cigarro... Exatamente. A ideia era assustar aquele grupo de 80 camaradas carecas ali para não fumar e funcionou porque faz 25 anos e ainda... Todo mundo... Se eles fizerem uma experiência injetando cerveja no cachorro, quem sabe a gente pare também, né? Mas é inesquecível. Quem fuma sabe que de manhã cedo se tragar o cigarro muito rápido, mexe com a vasculatura e você pode ter tontura baixo débito, chega menos oxigênio, menos sangue no cérebro. Então isso é um desserviço que você faz. Hoje, fumar não faz nenhum sentido, né, Guto? Está fora de moda, né? Até. Quer dizer, eu falo isso para todo mundo. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, desde que esteja disposto a pagar o preço da sua saúde por isso. É difícil, mas isso ajuda bastante, Guto. Eu tenho um pouco de problema com o perfil do paciente. Pacientes que são organizados, o perfil feminino do paciente trata direitinho. O homem é mais complicado. Relaxado, né? O camarada não pingo colírio, ele esquece. Se não tiver mulher... Ele sempre depende da esposa, da mulher, da companheira... A mulher fala, ah, pinga o colírio, foi um colírio na porta da geradeira. Quer dizer, tem camarada que se ficar viúvo, cega. Se separar, o glaucoma consome o nervo óptico, né? Precisa da mulher para pegar no pé do sujeito com 70 anos para se tratar. Tratando como se fosse criança, né? Igual criança. Homem doente é igual criança. E eu me incluo nessa lista aí. Eu também me incluo. Se não fossem as nossas esposas, mães, a gente estava perdido. Marcos Alonso, muito obrigado pela sua presença aqui. E acredito que mais uma vez a sua presença aqui serviu para explicar e esclarecer muitas dúvidas que as pessoas eventualmente tenham. Muito obrigado pela presença. Está acabando o ano, né, Guto? Exatamente. 2015 é um ano bastante atípico. Acho que a mensagem de Natal e de final do ano para todo mundo, acho que é não se deixar levar por tudo isso que a gente está escutando na televisão, no rádio, na mídia, no WhatsApp. 2016 pode ser um ano melhor do que a gente espera. Eu acho que 2016 vai ser um ano da gente focar no trabalho, focar na família, nas coisas importantes, arregaçar as mangas e dar o seu melhor. É tentar reconstruir a sociedade de baixo para cima, já que a gente não está conseguindo resolver de cima para baixo. Eu falo isso para todo mundo, para as pessoas que trabalham comigo, para os outros médicos, para os residentes, para a enfermagem. Fala, gente, ano que vem, ame seu trabalho. Teve uma época que o pessoal reclamava. Vamos trabalhar que vai melhorar. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Tire o R da crise e crie. Vamos trabalhar, vamos reinventar a sua profissão, seus horários, trabalhe mais, vamos ter um perfil japonês, vamos trabalhar mais. De vez que tem um perfil grego, vamos ter um perfil japonês, vamos trabalhar. 2016, trabalho. Marcos Alonso, muito obrigado, Guto. Obrigado. Telespectador, muito obrigado. O Santa Casa em Você volta na semana que vem. Santa Casa em Você, apoio Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Home Life, assistência domiciliar em saúde. e Multimagem, diagnóstico por imagem. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do Estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200.